mas Marlon a abajagem chegou muito fraca no Brasil, era pra ter chegado com os dois pés na porta, cara, tá aí ainda não tem fábrica, tá fazendo são poucas lojas, tá muito devagar Jesus, Mário eu vou te dar um exemplo da Volts a Volts, ela veio desse mesmo jeito que você falou com os dois pés na porta injetando dinheiro pra caceta chamando youtuber pra lá em Manaus, pagando patrocínios caramba foi pra lá, foi pra cá, deu em todas as as marcas concorrentes de motos elétricos no Brasil, ninguém sabia de outra marca a não ser Volts cadê a Volts hoje? então meu querido, é isso que eu tô te falando eu sei que a gente fica um pouco decepcionado pela demora das lojas mas é completamente compreensível, imagina se a abajagem chegasse com tudo comprando terreno em Manaus, vendendo moto abrindo loja doidado, pá e tal era 3, 4 lojas por mês a abajagem não ia dar conta de subir os lojistas os lojistas iam começar a subir o preço o preço ia disparar porque se tá vendendo eles querem subir o preço só que o que a abajagem tá fazendo? a abajagem tá conseguindo segurar o preço o frete não porque a abajagem é boazinha é porque a abajagem sabe ela tá precisando de um fofo ela sabe que tá todo mundo na internet hoje a abajagem tá fazendo uma coisa que Honda e Yamaha caga principalmente a Honda Honda e Yamaha caga quer se preocupar com os criadores de conteúdo que tomam a frente hoje quem é os criadores de conteúdo que tomam a frente hoje? entendeu? o Bill ele tem o jeito de ele criar conteúdo mas o Bill é aquele cara político tá ligado? ele não gosta de desagradar ninguém ele quer ficar no no meio termo mas vai chegar uma hora que uma posição dessa não se sustenta né? vai chegar uma hora que todo mundo vai ter que escolher um lado tá? mas é o modelo de trabalho dele tá tudo certo entendeu? é o jeito dele trabalhar e tá super de boa mas hoje principalmente a abajagem ela tá de olho na internet e ela sabe depois do último fiasco da loja da abajagem em Salvador a abajagem mais do que nunca entendeu o recado do consumidor e sabe que a galera tá antenada na internet e não vai ser qualquer coisa que vai passar não gente a loja de Salvador foi a primeira loja da abajagem que colocou frete se eu não me engano posso estar errado que colocou frete sem querer ou seja seis caracteres ah mas frete tem cinco litros só que eles colocaram mais na frente então dá seis caracteres em três fotos diferentes foi erro tá? erro então a abajagem ela sabe muito bem o que ela tá fazendo hoje no mercado sabe muito bem e é uma das poucas marcas no Brasil hoje que tá antenada na internet pode ter certeza é uma das poucas marcas que está antenada na internet e sabe que dependendo do que ela fizer a repercussão vai ser tão negativa ao ponto de cancelamentos em massa de compras de vocês estão entendendo o que eu quero dizer? então a abajagem ela aprendeu com o erro das ontes acredito eu porque da última postura que aconteceu na loja a loja não ficou acho que cinco horas com as fotos com mais frete escrito não ficou não ficou então a mobilização na internet hoje tá tão forte tá tão intensa que não é qualquer coisa que as marcas vão fazer hoje que vai ter uma aceitação isso é fruto de trabalho ó de fumiguinha desde o começo do ano três canais que tomaram a frente três chico, tio montanha e eu pode ter certeza tem outros canais também o alan alan.meamoto zezalmotors que tomou a frente também é motolivre entendeu? eu acho que tinha um também desmascarando motos eu não sei porque que ele fechou o canal dele eu vou mandar mensagem pra ele pra perguntar inclusive se você estiver vendo tá meu querido manda mensagem pra mim chama no zap vamos trocar uma ideia tá então tem algumas coisas aí que que as marcas hoje algumas a bajagem por exemplo é uma marca porque pensa bem a bajagem ela tá entrando no mercado brasileiro então se você tá entrando no lugar você tem que se socializar primeiro você não tem que já chegar colocando a mandioca em cima da mesa falando não é assim acabou não vai vender não vai cativar ninguém você não vai motivar ninguém a sair do comodismo quem que é o comodismo hoje primordial o primário o comodismo primário hoje no Brasil quem que é Honda e Yamaha o que vai fazer essa galera sair da Honda e Yamaha preço entendeu transparência no frete entrega de produto com mais rapidez entendeu pós-venda de excelência isso a bajagem tá fazendo a bajagem tá fazendo lógico é que nem eu falo tem algumas pessoas que não estão tendo certa facilidade algumas peças em questão mas acredito que falta de alinhamento com a loja e não com a marca tá então tem muita coisa que acontece e aqui no Brasil a bajagem só não entrou de sola porque ela sabe muito bem o que faz gente a bajagem não começou a chegar em países ontem não tá em mais de 70 países gente entendeu eu sei que a gente quer não a gente quer uma loja pá só que vocês tem que pensar o seguinte vocês vão lá vocês vão comprar a moto depois vocês vão ficar com a moto vão fazer a revisão beleza tá só que vocês vão comprar uma única vez durante um ou dois anos a loja tem que continuar vendendo todos os dias todos os meses entendeu então é uma preocupação que vai muito além do que só chegar a montar loja e montar fábrica tem todo um plano de de todo um planejamento pra que além da marca se consolidar no país ela tem que ter um planejamento também pra ela continuar atendendo com excelência tá então o que a bajagem tá passando pra gente ultimamente é tudo isso que eu falei pra vocês entendeu então é tudo isso que eu falei pra vocês então a bajagem ela já tá mudando o mercado brasileiro a gente pode ver CB300 vocês acham que é coincidência mudar CB300 justo no ano no ano que a dominar com a senha chegou no Brasil é coincidência para tá aí vocês acham coincidência a bajagem soltou uma nota a bajagem não a Yamaha soltou uma nota até 2025 com investimento de 500 milhões de reais no Brasil é coincidência pra vocês vocês acham que é coincidência a Yamaha no último evento que teve a Yamaha não a Honda no último evento falando que até 2025 terão 10 lançamentos no Brasil vocês acham que é coincidência isso não é temos uma gigante indiana que chegou no Brasil isso pra gente é excelente e agora lá em Salvador voltando a falar dessa marca dessa loja mesmo os caras colocando um erro tão pra algumas pessoas pode ser um erro pífio mas eu acho que não foi um erro nada na minha opinião ali teve segundas intenções mas o que acontece vocês acham mesmo que agora só porque a loja está lá em Salvador do nada as lojas da Honda Yamaha Dafra outra Royal Infant soltaram promoção lá vocês acham que é por acaso óbvio que não óbvio que não nada por acaso meus padrão estamos vendo uma verdadeira revolução no nosso mercado brasileiro não acredito em qualquer pessimista por aí que fica falando não tenha consciência e acredite tem muita coisa vindo por aí no mercado de 2024 e 2025 também tá então é isso que a gente tem que acreditar daqui pra frente posso enquanto comentar Ronda Brasil tá incomodado com a Bajaj onde tem concessionário a Bajaj tá vendo o interessante é que a Bajaj tem tudo em questão de anos se tornar uma potência ela tem ótimo parceiro como a KTM cara ela é uma potência ela pode no futuro engolir todas essas marcas aí também é questão de tempo questão de tempo escuta o que eu tô te falando pra vocês é isso Obrigado.